Esse é o DJ Vitorone, quero ver peitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho É sequência de mete, mete, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca Eu te empurrando a piroca Abre as pernas, vai piranha Pra eu comer, se mexe, mete, mete, mete Toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca Abre as pernas, vai piranha, vai piranha Pra eu comer, se mexe, mete, mete, mete Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí piranha, entre becos e viela da favela, ele que tá barulhando tudo A sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca, vou, eu te empurrando a piroca Abre as pernas, vai piranha, pra eu comer, se mexe, mete, 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 toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca, mete, 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 toma, soca, soca, a palata vai vivir, eu começo do uso Toma 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 Tom Tchau, tchau.